Jesus! Jesus! A CIDADE NO BRIDILEIRA A CIDADE NO BRIDILEIRA Vamos lá! Como você está aqui? Olha, vamos lá! Olha, vamos lá! É isso! Amigos do pequeno! Vocês são certos, certamente, que nos seguem no momento. Bem, estamos aqui no Palais do Peuple. No Palais do Peuple é o site que foi feita retenu e escolhido como isso, para abriter o festival Festigola. Agora mesmo, há os trabalhos que estão sendo fechados. Ele é exatamente 23 horas e 10 minutos, hora de Kinshasa. Você está em frente, lá-bas, há Péregola, em bleu, com todo o staff. É uma reunião técnica. Ao meio, lá onde se encontra a fontaine. É lá onde se encontra, como isso, o maior podium para a grande cena. E não se esqueça de não esquecer que há outra cena do Museu Nacional. E nós estamos lá, às 16 horas, para tater do doido a realidade de o que está acontecendo aqui, exatamente ao Palais do Peuple. E eu posso confirmar que os trabalhos estão em seguida. E aí, certes, há um pequeno desarrangement. porque havia uma organização de grandes eventos aqui, no Palais do Peuple, na jornada. Então, não havia acesso. Isso retardou os trabalhos. Néanmoins, l'artista a tênu à que Festigola puisse voir jour. E bem, a realidade é que Festigola vai bel e bem desmarrer demain. Os trabalhos estão em seguida durante toda esta noite. E na jornada de amanhã. E na jornada de amanhã. E na jornada de amanhã será consacrada, como isso, do Côte do Museu Nacional, para esta cérémonia inauguradora. E na jornada de amanhã será consacrada, como isso. Então, vamos tentar, como isso, de se balader e tentar ter alguns avis de algumas pessoas aqui, em este lugar. Mas nós temos também conhecido um artista que vamos tentar fazer parte. Então, é tudo à l'heure. Olha, eu estava dizendo que os trabalhos estão sendo fechados e fechados. E nós vamos, bem, a Festigola. Eu disse que há um artista que eu conheci como isso. E bem, Presse d'Angola, que não é apresentado. Mas Presse d'Angola... Há uma história, d'abord... Bom dia, bom dia. Ele é 23 horas. Ele não é agora. Bom dia, bom dia. Tudo à erender, bom dia, bom dia, bom dia. Você é assim? É interessante. N sisters, não há problema. Professor, não há problema. Não há problema. Agora, vamos ligarнокëlar. Bom dia. Olha, vamos, eu vou curителя. Como você gosta. Bom dia. Bom dia, então, Nainos, o Espmundão. L'Hist.*re me mostraram que aos estados tiiisam. o Ayaki, em apoio a Ferrego, e em caleção, em mais. Eu sou venido em maio, em maio. Então, a gente se troca para Ferrego, qual é a história que se cache entre Ferrego e Prince Arthur? É apenas entre artistas e artistas, e depois entre um grande frere e seu pequeno frere. É apenas que ser bem com o grande frere, eu estou feliz de ser entre os que eles escolheram a Ferrego. Então, isso vai ser do tipo de princípio de São Paulo, então eu vou sair com meu grupo, tenho um contrato que eu signo com o senhor produtor Ferrego. O senhor produtor Ferrego, com o seu grupo, você está no ano 30, no ano 31, Há bom então vocês tivinam? Nós temos três dias, exatamente. Então, mistérios com oestra? Ais preços Br cooks FPSratários, com o que é? Mas se fala aqui também tinham interpretation. Ok, então eles ele Não, 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 não. não poderia nunca ser um Gola, porque quando eu fui artiste de os Rois da Foré, Ferre Gola também foi artiste de Kofiolomide. Então, o que aconteceu é? Eu não seria Gola porque eu não sou um fan de Ferre, mas eu soutenir Ferre Gola. Então, vamos dizer que há pouco de brilho, o Padre é lá, ele está em frente, ele está em frente, ele está em frente, há esses misery, que tem as fans que estão lá para ovation. Como assim, o artiste estava em frente, ele estava em reunião técnica e, lá, nós estamos em frente a ver como é que isso continue. Então, os Bola, vocês são artistes, 점? Não, 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 não essa de Fan de Ferre Gola, não sei, é o suporteur, é ou não, eu sou o fanais, mas o fanático, tem bem, eu, eu, eu e eu, 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 as suportes como meu irmão, eu, eu e eu, as eu, 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 eu e, eu, 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 eu e que eu Não sou fan, mas não sou supporter. Então, no redes sociais, mas, para lá, a saber, o meu artista não vai ser liberado, não vai ser liberado. Não vai ser liberado, mas não vai ser liberado. Não vai ser liberado. No redes sociais, no TikTok e no consor, tem um som que faz tabac. Que faz tabac. Eu disse a bússia. Hoje nós temos uma soma. — Mas eu não posso repetir uma frase. — Então vai ser liberado. — Não vai ser liberado, eu não vou falar. — Não vai ser liberado. — Tem um G1. — Tem um G1. G1. G1, você tem um G1. G1. — G2? Ah! — Sempre. G1. — Uwame ser liberado. — Mas, não vai ser liberado, você sabe que a gente não fala G1 é liberado. — Segundo, mas não. — Não, eu sou um artista. e aí o que significa que eles tem que lidar e todo Ok Porque aqui há uma ordem que ela Mas olha a palavra quando ela está�нейciada Olha, então Isso é a mais que eu não sei como é Silvia e aigle mas vai me fazer Então é como eu não sou uma igle Aigle aqui Olha Silvia Ah, tá? Silvia e aigle e você não sabe? E aí, o que é meu amor? Como é que eu nunca me fazer? Eu, que eu faço Como é que eu nunca me fazer ... Isso é o arte. Às vezes, as pessoas vão pensar o que eles vão pensar, é o menos... Bom, se não tem problema, eu falo que você não vai ficar com o que é? É isso, você não vai ficar com a dor. Mas não é para o que você vai ficar com o que você vai ficar. É isso mesmo. É uma maneira que... Olha, é uma maneira que você não vai ficar com o que... uma forma de fazer pazir ao padre uma forma de fazer pazir ao padre uma forma de fazer pazir ao padre um bom então a gente que está falando é que tem rígola como eles estão aqui eles não são mais nada só que ele veio fazer como eles lá Não, não, isso é tão tão grande. Tecnicamente falando, são repetições para o espectáculo, antes do espectáculo e o Goussali, ou seja, na surpresa, o timing? Depois de no timing, no timing? Milo Rwana, eles nos disseram que nós temos um dossiê e um contrato e é confidencial. Então, se há alguém que devem falar disso, eu acho que não são os artistas. Não são os artistas. São os organizadores que deveriam explicar ao público. Isso vai acontecer como isso aqui. Eu vou fazer o que eu faço. A Presse d'Angola será bem-vinda ao Festival FestiGola, que será bem-vinda um lugar, aqui no Palais do Peuple, mas também no Museu Nacional. O Goussali será lançado como isso, amanhã. Então, amanhã será vendredi. E bem, nós chamamos todos os equinois e equinoises a bem vouloir verem ver o espectáculo que será domingo para o Goussali. Mas, aqui, será realmente pronto para o samedi. E nós vamos curtirar, bem-vinda, com o festival, o dimanço. Então, meus fanáticos, nós sabemos sobre isso. É muito legal. Primeiro, tem uma boa música. Depois, tem uma boa música. Tem uma boa música. Tem uma boa música. para você dizer... Entre eles, que seja um país que foi invadido. Nos palavras, am Unidos Guano, háão, killamos um país que foi invadido. Estado compliment workslatão com pessoas através desses tons de 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 problems Nós vamos mais vamos lá. Que fique, uma boa música, um país que seja vhado. O que é 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 É isso aí! Vamos lá para você! É isso aí! Jesus, o meu nome, você fez! É isso aí! 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 Depois, para fazer isso aí, eu vou fazer essa música, eu estou aqui, eu estou usando o papelote, que eu estou aqui, Aqui, ele tem um f� Depois, eles tem um fó Também estão no fó São informações que o rei de a foré São festiqûl Eles têm um fó Eu sou o meu pai, e meu pai, é que eu não sei o que você já fez isso aqui no meu pai, não sei o que eu não sei o que eu não sei o meu pai, mas eu não sei o que eu não sei o meu pai. Não sei o que eu não sei o que eu já fiz aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.